Supervídeo Locadora, grande acervo de DVDs e Blu-rays, pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio, todos os dias das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá, Fisconde de Pirajá, 86, telefones 2522-0153, 2522-6893, 2522-0153, 2522-6893. Supervídeo Locadora, aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Supervídeo Produtora, equipe altamente especializada, equipamentos de última geração, guarde suas lembranças para sempre, gravações de eventos, programas e reportagens, recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo, qualidade profissional. 2267-1634, 2247-6017. Quinta-feira, meia-noite, a gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa, com o maior amor, fazendo um programa para você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Para você assistir o nosso programa, gente carioca. Gente carioca, vale ouro. E eu assisto gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. E nós somos gente carioca. Assisto gente carioca. Gente carioca sempre. Fernando Resch. Prazer. Senda Moraes invadindo hoje, Pedro Bial. Gente carioca. O gente carioca. Gente carioca, hein. Isso que eu espero que você que está em casa venha assistir o nosso espetáculo e se emocionar. E você que está em casa deve estar louco para saber, ah, isso é mentira, não, isso é verdade, isso existe mesmo. Eu assisto gente carioca. O programa espetacular de vocês, que cada dia aumenta mais a audiência, já tem uma audiência altíssima e consegue cada dia aumentar mais. Aqui é o Gustavo Henrique, eu apresento o Farra de Verão da Rádio Globo e nunca perco gente carioca. Com o meu amigo Fernando Resch, ó, é imperdível. Gente carioca. Gente carioca é um escândalo. Marjara Tureta. E estou com você aí assistindo Gente Carioca. Eu sou Brunete Fracaroli e assisto Gente Carioca. Adoro. Gente carioca. Esse é meu rio. Você é uma mulher maravilhosa, cantora. Obrigada, Fernando. Adorando ver você aí, ó. Obrigada. Nas paradas. Eu adoro Gente Carioca, faz cada coisa com a gente. Um cidadão extraordinário. Que faz rir muito. Gente carioca sempre. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Carioca é isso, você está aqui. Gente carioca esteve aqui. Se você vem assistir. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Eu sou Gente Carioca. Gente carioca. Também sou Gente carioca. O que você disser, eu faço. Gente carioca está sempre presente no que é bom. Não é resque. Agora, é quando chega o meu amor. Olha que matéria sensacional. Gente carioca com Fernando Resque. Fala, galera. Eu sou o Mau Mau, ligado e firme no Gente Carioca, assim como vocês. Valeu. Amor, paz e esperança sempre. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. E sou Gente carioca. Eu sou gente carioca e estou aqui. Gente carioca. E sou gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Não percam também. Sou gente carioca. E cantadas de repórteres ricos. E nós precisamos de gente assim. Eterno fã também. Vocês vão descobrir comigo? Tudo para me considerar uma carioca, sim. Então, por exemplo, a fala carioca não é o sotaque carioca. É a fala carioca. O sotaque é dos outros. O espetáculo vai começar. Para nós que trabalhamos com televisão, assim. Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Que bom que você gostou. Um beijo. Esse é meu rio. No ar, gente carioca. Sempre a meia-noite no canal 26 da NET. NET Cidade. Pois é, gente. Já abri no programa com muita alegria diretamente do Super Vídeo. Mas, ele que é um ícone da dramaturgia brasileira. Bem do nosso coração. Um grande ator. Um grande, especial homem de teatro. Homem de televisão. Homem de cinema. O ano passado, Cida Moraes lanchou na sua casa. Foi especial. Só para a gente. Exclusivo. Cida Moraes abrindo o programa com esse grande ator. Que emociona a gente do coração. Paulo Goulart. Esse é meu rio. Cida Moraes, para o gente carioca, hoje invadindo a sua casa, uma pessoa muito especial. Você com certeza conhece, aliás, todo mundo aqui no Brasil conhece ele. Nada melhor como a gente invadir quem acontece no Rio, acontece no Brasil. O nome dele é Paulo Afonso Miesa. 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 É uma pessoa totalmente diferente, não? Não sou, não sou tão diferente assim, mas se quer que eu venha até meus abelos, então... Porque meus abelos são de Espanha. Oh! Então, você é espanhol, você é misturado com paulista. Como se dá essa mistura? É que, no final do século, os espanhols vieram para cá, por trabalho, as colonizaciones, tudo isso faz parte da formação do Brasil. Então, meus abelos e minha abelos também estavam no mesmo navio. Ali, empeçou o namorico dos dois. E se casaram aqui no Brasil. E assim é a vida. Quando saem desse país e vão para outro, há uma diferença, mas há umas raízes que vão te acompanhar até o fim da vida. Bem, vocês já descobriram quem ele é, né? Com certeza. Estão curiosíssimos para saber por onde eu começo, né? Porque essa entrevista é complicada, porque ele é tudo. 57 filmes, 37 minisséries, eu acho que 40... Não, 57 novelas. Ih, gente, estou fazendo a confusão. Loura é um problema, né? Enfim, Paulo Goulart, como foi... A gente estava falando de namorico, né? Desse namorico, com uma pessoa muito especial também, surgiram três filhos. Ah, sim, sim, sim. Agora sou eu, agora sou eu que... Agora deixa esse espanhol lá pela Espanha. Sim, sim, meus três filhos, meus sete netos e minhas duas bisnetas. Então, eu já sou bisavô. Eu mesmo me assusto comigo mesmo. Mas é assim mesmo. A vida é isso, essa estrutura da família. É como se você fizesse assim... Nos ângulos, você tem aqui família, trabalho, nem sei lá a sua filosofia de vida. Essas três coisas têm o mesmo peso e o mesmo valor. Só que hoje em dia é um corre-corre danado que o trabalho acaba se absorvendo de uma maneira incrível. Então, você tem que fazer uma vida social, como é que eu vou te dizer, com mais qualidade. Embora o tempo seja menor. E continuar equilibrando isso. A sua filosofia de vida, se você acredita em determinados princípios que envolvem a família, que envolvem, em realidade, o seu trabalho. Tudo isso tem que ter uma harmonia. Para que você... Ai, meu Deus, eu vou ir para o trabalho. Quando eu digo, vamos para o meu trabalho, vamos lá. Esse positivismo é que é fundamental na vida. E o brasileiro, às vezes, tem um pouquinho de preguiça. Amanhã eu faço. Mas tudo está sendo modificado. E nós vamos ter que acompanhar essas modificações de uma maneira atenta, com vontade, com participação. E isto começa em casa. Começa na família. Você já percebeu que você é pai do Brasil inteiro? Olha, quando eu tinha 30 anos e estava na TV Celso, eu já fazia personagens de 60. Já era avô. Sabe? Então, as pessoas que me assistiram nessa época aqui, se estiverem vivas ainda, vão achar que eu tenho 90 anos, no mínimo. Então, dentro disso, a televisão é um veículo muito intimista. A gente entra na casa das pessoas. Quando eu estou falando para uma câmera, eu estou falando para muita gente. Isso aqui adquire uma vida. Quem está do outro lado, sempre nos vê. E eu estou falando com uma máquina maravilhosa, que é uma câmera. Essa câmera, em realidade, é o nosso veículo de comunicação. Qual personagem de pai que você se identificou mais? A gente, no nosso ofício, está sempre acreditando no próximo. Sempre, porque a televisão é muito rápida, todo o processo é muito direto. Quando a gente está contracenando, inclusive, a gente tem uma ligação forte também com uma equipe técnica. Desde a iluminação, a movimentação, enfim, tudo aquilo que envolva, principalmente, uma novela. Então, a novela faz com que você, espectador, conheça toda a trama, menos os personagens. É como literatura. Quando você está lendo um livro, você conhece a trama toda, os personagens, não. Curiosidades, né, que pediram para eu perguntar, os telespectadores do nosso programa pediram. Ansida, como é que ele se descobriu ator? Eu estava no grupo escolar, e a professora que viveu aqui no Rio de Janeiro, e estou te falando, no grupo escolar, é uma cidade do interior de São Paulo, chamada Olímpia. E no final de ano faziam sempre aquelas festinhas com a turminha toda do colégio, não é? E aí ela inventou um número lá que ela queria, porque queria fazer, mas ela não tinha a pessoa para poder fechar aquele quadro que ela tanto queria fazer. E ficou aquela situação meio desagradável, e eu, em realidade, nessa época, tinha o quê? Devia ter oito para nove anos, qualquer coisa assim. E disse, mas o que é? Por que não vai fazer? Não, porque não tem ninguém que queira fazer o papel daquele que vai atravessar o palco. Mas o que é? O que é que tem que fazer? Nada, só segurar o cabo de uma corda. Ah, que besteira, eu faço, onde é que é? Onde é que é? Aqui? Ah, está bom. Isso ensaiando, não é? Daqui a corda, daqui. Pode ir. Era uma música russa. E as crianças vinham puxando uma corda e na ponta da corda vinha eu, vestido de mulher. Estava eu fazendo a minha primeira palhaçada e com a maior dignidade. E depois, meu Deus do céu, em fazer um personagem que me deu prêmios, foi justamente a Orquestra de Senhoritas. Então, eu sempre gostei muito de, como é que eu vou te dizer, não é de representar para aparecer. Não, não. O nosso ofício tem isso de curioso, não é? A gente está sempre procurando novos caminhos, novos processos. Uma câmera, por exemplo, adquire vida para a gente. Eu estou falando para muita gente aqui. Mas, ao mesmo tempo, é uma câmera, é um material que você encontra em uma porção de lugares. Mas, quando acende uma luzinha vermelha, você vai estar falando para muita gente. E Nisset? Como você conheceu o Nisset? Também pediram perguntar. O Nisset estava em São Paulo, num teatro que estava sendo lançado, chamado Teatro de Alumínio. Porque era um teatro para montar e desmontar com muita facilidade. Quase que um circo, um pavilhão. E era todo de alumínio mesmo. Nisset foi para São Paulo, nessa época ela namorava uma outra pessoa, que era o Ralfeld, que era um fotógrafo famoso aqui no Rio de Janeiro. Eu nem existia para ela, não tinha outra história. Mas, aí foi, fizeram a primeira peça, não fez assim grande sucesso. Mas, teve um diretor que passou a dirigir a segunda peça, e foi o Rodrigo Jacobi, um italiano que veio naquela leva toda lá com o TBC de São Paulo. E que hoje ainda está lá na Itália. Quando nós estivemos na Itália, nós nos encontramos com ele. Foi um encontro muito agradável, muito gostoso. Mas, dentro disso tudo, então, o nosso amado Rogério ia dirigir uma peça para a Nisset. E estava faltando um galã. Não quer fazer um teste com um ator novo, que está lá na televisão, porque também dirigia a televisão. E a Nisset, bom, vamos, vamos fazer um teste. Aí, me localizaram. Lá fui eu no teatro. Nunca tinha entrado naquele teatro. Teatro de alumínio, não é? Uma coisa meio estranha. Mas, quando você entra no palco, e na plateia, é um teatro como o outro, qualquer. Não tem nada de novo. E lá fui eu ver aquela loirinha baixinha. Espera aí, espera aí. Vamos repetir isso. Uma loirinha baixinha. Dizem que toda loirinha baixinha tem um... Mas você não viu o resto, porque ela fumava, e ela fumava assim, ó. E eu achei muito charmoso, não é? Ela fumava, e de novo... A fumaça saía um pouco assim, depois é que ela tragava. E tinha umas atrizes que usavam isso também, não é? E nessa época o cinema usava muito o cigarro, muita coisa de uísque, dry martini, enfim, aquelas coisas todas. Lá com a Nisset eu fiz o teste, e que foi muito engraçado também. Eu sempre fui uma pessoa com muito descontraído, para fazer as coisas. Normalmente, quando a pessoa vai fazer um teste, fica muito nervoso. Eu sou radicalmente oposto a isso. Eu fico tão à vontade, ou para fazer uma entrevista, ou para fazer um teste, eu fico numa tranquilidade enorme. Porque se tiver que sair bem, vai sair. E se não, por que é que eu vou ficar tremendo, ou ficar todo nervoso? Não adianta nada. Câmera, para mim, é um veículo de comunicação. Nós estamos aqui na mesma altura, entrando na sua casa. E esta câmera adquire vida quando nós estamos conversando aqui só os dois. Paulo, agora eu estou olhando para cá, né, e estou vendo um quadro. Você podia me explicar exatamente o que é aquele quadro, todo escrito, que está ali atrás de você? Vamos lá? Você quer ir lá? Você quer ir depois? Atenção, um, dois, três. Aproxima de mim. Vamos lá. Aqui é um quadro que um amigo nosso pintou para a Nissete, colocando as peças que ela realizou em teatro, novelas. E aqui tem aquela lá, senhorita, minha mãe, foi a peça que eu estreiei em teatro com a Nissete. Então é um quadro curioso, diferente, porque envolve os espetáculos muito mais da Nissete. E o que envolve a Nissete também me envolve. As pessoas perguntam, por que é que uma relação assim dura tanto tempo? Porque, em princípio, claro que a base disso tudo, desse sentimento é o amor. Mas o mais importante realmente é esse respeito que você tem que ter pela outra pessoa. É quanto mais passa o tempo, mais e mais você dialoga. Mais e mais você tem participação para estruturar a família. Paulo, agora outra curiosidade. O primeiro beijo que você deu, você lembra em quem foi na novela? Na novela, nem quero saber. Não, estou pensando que você ia me perguntar. Não, na Nissete, vamos lá, vamos lá. É porque... Agora sim, agora. Na Nissete. Está bom, então. No camarim, quando terminou a matinê, nós dois ficamos sentadinhos na porta lá dos fundos, eu e a Nissete, olhando para o céu, aquela poluição que já existia, poluição, não é de agora, não. Mas já existia aquela poluição, aquela coisa toda. E aí eu desci a mão assim um pouco, peguei a mão dela. Ela não tirou. Digo, ah, que bom. Então, peguei a mão dela assim e disse, eu vou fazer uma coisa, não sei se você vai permitir. Dá licença. Beijei a mão dela. Nossa! Ah, ela não esperava isso, porque a Nissete foi educada com muito rigor pela mãe. Essa coisa toda de ser artista sempre foi uma coisa um pouco atrapalhadinha. Bom, Paulo, muito obrigada. E agora eu só tenho para te pedir que você dê uma mensagem para os pais brasileiros. Eu faria uma mensagem mais para a família. Que as famílias dialoguem sempre, porque é através do diálogo que as coisas ficam bem posicionadas, as suas atitudes. E dentro disso você tem aquilo que eu tinha falado anteriormente. Você tem a família, você tem o trabalho e você tem a filosofia de sua vida. Essas três coisas devem ter o mesmo peso e a mesma distribuição de valores. Obrigada, Paulo. Um beijo. Fiquei super feliz e vocês estão com inveja, porque eu estou recebendo. Vocês vão receber aí a energia e, né, com certeza, Paulo Goulart. TudoDeBom.com e a gente carioca. Esse é meu rio. Eu assisto gente carioca. Gente carioca. Gente carioca é um escândalo. Eu sou o Marcelo Novaes. Eu assisto gente carioca e convido vocês a assistir. Gente carioca. Gente carioca. Eu sou gente carioca. Também sou gente carioca. Gente carioca vale ouro. E eu assisto gente carioca. Gente carioca sempre. E sou gente carioca. Oi. Eu assisto gente carioca. Meus amigos, eu sou o Clóvis Boteiro, da Rádio Tupi AM e FM e recomendo gente carioca. Gente brasileira, gente bonita, gente da mídia, da comunicação. Façam como eu. Em tempos de internet, curta e compartilhe. Gente carioca. Esse é meu rio. E festa já passou, mas o coração da gente sempre palpita. Quem não gosta do carnaval? Quem não quer relembrar carnaval? Cida Moraes esteve no Sambódromo. Desfilando, é claro. Mas trabalhando também. Sérgio Cabral Paz está no ar, hein? De Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio. E gente carioca invadindo, claro, o carnaval no Rio de Janeiro acontecendo hoje. Sexta-feira de 2014. E aqui na ala das baianas, muito bem representada, num momento super bacana. Olha só a característica das baianas. Tudo bem? Como é seu nome? Viviane. Viviane, é a primeira vez que você desfila? Como baiana é. Antes você desfilou como? Eu apoio a ala, sou apoio de ala, diretora de ala de escola. Pesa essa fantasia? Essa até que não está tão pesada quanto eu imaginava, não. Mas normalmente todo mundo fala que pesa bastante. Como é seu nome? Tereza. É a primeira vez que você desfila? Não, já estou acostumada. Pesa essa fantasia? Nada, linda. Então mostra pra gente que não pesa. Esse é o meu terceiro ano. Então vamos continuar porque apenas está começando o Carnaval de 2014. Vem comigo, que o Rio de Janeiro está esperando. Estava chovendo e pela obra do Divino Espírito Santo parou, parou. Vem comigo. Está representando o que aqui? Eu represento o carro abre alas da escola em cima da hora. Meu Deus, então você mostra no pé o que o povo quer mostrar ali no carro. Pode ser também, sem problema. Então mostra pra gente se você tem no pé o em cima da hora. Ô meu Deus, gente é... Olha, ô, 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 ô. Vem comigo. É muita gente. Tudo bem? Como é seu nome? Ah, sou mazinha. Você faz o que na escola? Sou diretor de harmonia. Eu desfilei durante 45 anos. Aí parei em 2006 e estou retornando agora. Uhul! Meu Deus, mas são nomes. Joyce. E o seu? Fabiola. Gente, mas se alguém pega uma cangaceirinha dessa, ninguém... Meninas. Vem da água, da água, porque cangaceiro tem sede. Pela própria natureza, o nordeste do meu Brasil. O solitário sertão, de sofrimento e solidão, a terra é feca, mal se pode cultivar. Claudio, dá licença, né? Quando você chega, você não chega, você posa, não é isso? Não, imagina. Chega perto do carnaval, né? A gente começa a se preparar para vir bonita. Dá uma viradinha. Sair em cima da hora. Oh, meu Deus, não é? Ah, meu Deus. Peraí, atrapalhou. Eu sei que é carnaval, estamos curtindo, vamos desfilar e é isso aí. Você sabe do que você está caracterizada? Você me pegou. Estou caracterizada, isso aqui é felicidade em cima da hora. Em cima da hora, felicidade, energia, é isso aí. Folia, carnaval e muita energia. Nós somos infernais. A gente está muito bonitinha, muito arrumadinha para ser infernal. Aguarde a gente na avenida que você vai ver que a gente é infernal mesmo. Isso é a ala da fome, né? A fome do nordeste. Lindo, 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 lindo. A alegria está aqui, no Rio de Janeiro. E claro, gente carioca, é tudo de bom. Estamos em cima da hora. Eu desfilo desde o em cima da hora, antes de ser escola de samba, era o bloco do Leleco. Eu e meus irmãos já desfilávamos no bloco do Leleco, que depois deu origem à escola de samba em cima da hora. Desfilo doutorado, cada vez o homem é forte, espera a miséria sem fim. O senhor está ouvindo uma música ali? Estou. O senhor conhece aquela música ali? Conheço. E quem que é o autor, hein? O autor chama-se Edeor de Paula, que está presente a sua pessoa. Ah, mas que emoção. O senhor é o autor da música que vai entrar hoje, que aliás é muito conhecida. Olha só, é uma oportunidade que a natureza nos deu, depois de 37 anos. Saber esperar é uma arte, e nós temos essa arte. Toda família da em cima da hora tem essa arte, saber esperar. Que Deus te ilumine, hoje e sempre, e que Deus dê sempre para você esse mesmo sorriso, essa mesma simpatia, hoje e sempre. A sua entrevista sempre vai marcar, sempre vai marcar. Pode acreditar. Parabéns, um beijo. E vamos entrar na avenida. Jora Cavaco. Obrigada. Carnaval Carioca, é samba, eu até estou ofegante, que eu subi, quase enfartei aqui, subi nessa escadinha. Vamos ser em cima, está em cima da hora. O que você tem para me dizer aqui? Eu e você vamos desfilar no mesmo carro, está sabendo disso? É uma honra, é uma honra para mim e para a nossa gloriosa, maravilhosa, vitoriosa e cima da hora. Nós, como dizem os jogadores de futebol, antes de uma partida, nós fazemos o possível para defender nossas cores. Se Deus quiser, o jogador de futebol é assim mesmo, o squad samba é assim mesmo. E a gente vai fazer boa figura, assim espero. Bom, a gente vai chegar lá e com muita energia, eu acho que esse carnaval é carioca, o mundo vem para o Rio de Janeiro com esse calor bombástico, né? Essa cor branca e azul, um pouquinho de dourado sempre é bom por purina. Vamos que vamos. Obrigada, beijo. Chegando até você, tia de carioca, sempre o melhor do Rio. Chegando até você, tia de caroca, sempre o melhor do Rio. Chegando até você, tia de caroca, sempre o melhor do Rio. Chegando até você, tia de caroca, sempre o melhor do Rio. Chegando até você, tia de caroca, sempre o melhor do Rio. Chegando até você, tia de caroca, sempre o melhor do Rio. Chegando até você, tia de caroca, sempre o melhor do Rio. Chegando até você, tia de caroca, sempre o melhor do Rio. Chegando até você, tia de caroca, sempre o melhor do Rio. Certa desde o recorte de Silvão e Alassim Certa desde o recorte, super-deserga-se em fim Certa desde o recorte de Silvão e Alassim Foi no século passado O interior da margem Foi revoltado com a sorte O bem que vivia E o doce, o doce no sertão E o doce, o doce no sertão E o doce, o doce, o doce no sertão A terra seca A sua justiça O bem que o mundo pode ir na sua vida E o doce, o doce, o doce A vida de Silvão e Alassim Esse é meu gril Superfígio Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Pisconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Superfígio Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu gril Como estamos numa festa A alegria impera E a champanhe rola por aqui Então vamos tomar um copinho aqui Minha champanhezinha Esse é meu gril Comportes Esse é meu gril E a festa continua na Supervídeo Muita champanhe Por falar de champanhe Ninguém é de ferro Vamos agora cantar comigo Os nossos comerciais Aí desafinei um pouco hoje Toma dor de garganta Supervídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Ótica Premium Aqui você encontra qualidade Bom gosto e excelência no atendimento Com as melhores lentes e armações do mercado ótico Buscamos precisão técnica nos nossos serviços Dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo Ótica Premium Sua visão em primeiro lugar Rua Visconde Pirajá 82 Loja 109 Galeria Central Ipanema Em frente à Praça General Osório Telefone 25231971 Meus queridos Vocês são super convidados Para estarem aqui com a gente No Teatro Leblon Sala Fernanda Montenegro Aqui no Rio de Janeiro Assistir a Toca do Coelho Comigo com a Maria Fernanda Selma Grey Um elenco maravilhoso Espero vocês aqui Super vídeo locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Super vídeo locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema E terça-feira de carnaval Tivemos na Feijoada da Fofa Essa grande apresentadora de televisão Lá do Maranhão Maranhão em peso Eles adoram samba E samba no pé Querem ver? Eu estive lá Cesar Parque Hotel É isso aí Hoje vamos conhecer a Feijoada da Fofa Já há vários anos Aqui no Rio de Janeiro Fofa é uma jornalista Que trabalha muito lá no Maranhão E proporciona terça-feira de carnaval Essa festa Essa festa máxima A comida deliciosa Um bom som E gente da melhor qualidade Uma feijoada badaladíssima No último dia de carnaval Todos os anos acontece aqui no Hotel Cesar Parque E a mentora disso tudo A nossa querida Ilse Rangel Fofa Mais conhecida como Fofa Fofa, há quantos anos tem essa feijoada? Olha aqui Eu comecei em São Luís Que está na oitava edição Agora aqui no Rio Praticamente é a quarta edição Que nós tivemos um pré-lançamento Da casa do Dr. Luciano Negreiro E depois colocamos aqui no Cesar Parque Que é aqui no Cesar Parque Que é o terceiro ano consecutivo O pessoal do Maranhão gosta do samba? E muito Tanto prova que aqui 90% Vocês olharem É só maranhense Aqui temos deputado federal Deputado estadual Senador Maranhão em peso está aqui presente Você faz parte de um jornal Você tem uma coluna lá Pode fazer a propaganda toda Posso Eu sou jornalista do jornal Correio de Notícias Eu também tenho um programa de televisão Eu estava na banda Agora estou passando para a Record News Mas assim Tudo de bom Para mim eu fico feliz De estar aqui presente com os amigos E você todo ano Eu já tenho essa Esse intercâmbio Essa ligação Entre o seu programa e eu Então para mim eu estou maravilhado Estou muito feliz E realmente Se não fossem vocês A Vovafest não ia existir Então muito obrigada Do coração Um beijo grande É isso aí Obrigado Pela acolhida nossa É uma das feijoadas mais badaladas No último dia de carnaval Vamos à badalação Vamos dançar Bom Juntos de uma grande empreendedora Tem um grande empreendedor também Que também bolou essa feijoada Você tem uma firma de eventos E você nos traz para o Rio de Janeiro Há quanto tempo junto com ela Eu estou há 4 anos Junto com a Fofa Fazendo essa produção aqui no Rio Agora o ano que vem Já tem uma outra surpresa O que vai ter o ano que vem? É O que acontece Próximo ano A gente busca cada vez mais Fazer uma integração Entre os dois estados Que é Rio de Janeiro E São Luís Que tem uma participação muito grande Nos seus eventos Então vai ter um toque bem maranhense Você veio especialmente Maranhão? Especialmente para prestigiar Esse terceiro ano consecutivo Já de sucesso E dizer que ao gente carioca Você, Fernando Que a Fofa Ela Não só hoje A gente tem a certeza Que ela é querida no Maranhão Como o povo carioca também O nosso país A recebeu Como já recebeu vários maranhenses Desde Alcione Ao Joãozinho 30 Todos que sempre tiveram Nessa terra maravilhosa O povo daqui do Rio Sempre soube estar De braços abertos Como o nosso Cristo Redentor Abrindo os braços E recebendo com o coração De gente O coração de brasileiro E essa brasileiridade Essa maranhensidade O carioca Tudo aqui misturado É que dá essa festa bonita Parabéns mesmo pelo sucesso Quantos anos de bandeirantes? 17 anos A Voz do Rio O programa Voz do Rio 17 anos no ar Agora era segunda, terça e quarta De 15 a 16 Agora nós estamos Aos sábados Programa Voz do Rio Especial E agora nós queremos Convidar O nosso querido Fernando Resch Que nós conhecemos Há anos E ele disse Há anos atrás Que ele é Olha Um excelente jornalista Que a graça Ia brilhar Que nem uma estrela E eu estou brilhando E nós estamos brilhando Então você está convidado Para participar da nossa mesa Na bandeirante Para você falar do seu programa Do seu perfil profissional E você é tudo de bom Muito sucesso para você Fernando Resch Porque você merece E nós somos de uma época Que se fazia jornalista de rua E até hoje você faz externa Quer dizer, externa está terminando Os nossos colegas estão dentro dos estúdios E você está fora Lindo, maravilhoso E que Deus te ilumine Muito sucesso E eu conto com você Lá no programa Voz do Rio Quantos anos de Beija-Flor? Olha Em carro de destaque Já é o quarto ano Antes eu vinha no chão Na diretoria Sou alucinada pela Beija-Flor Pelo Rio de Janeiro E pelo Carnaval Como é que era a sua fantasia Para o pessoal saber O seu lugar Se era a abertura Eu estava no carro Abre alas No alto A direita A fantasia Por era Osíssima Nossa Feita pelo Alê Ferrier Toda estraça E cristais Pena Pluma Um luxo só Uma loucura Vou te pedir Você samba no pé Vambora Quero ver Vambora É isso aí Olha a Beija-Flor aí, gente Chegou Chegou Deus é da passarela Meu beijinho Uau Quais são as personalidades coroadas Que você maquiou esse ano? Esse ano foram várias Mas na realidade Esse ano As minhas meninas Estavam viajando Então esse ano Foi muita socialite A gente trabalhou muito Para o baile do Copa Que foi maravilhoso E aí assim Produce a Carol Castro Que foi para a Bahia Trabalhar um pouquinho Muita gente Para o camarote Foram muitas personalidades Ontem e anteontem Foi loucura Não foi uma não Foram muitas E os outros anos Durante o ano A quem você serve As atrizes? Aí tem uma lista grande Entre essa lista grande Mais cinco Luisa Brunet Carol Castro Sharon Menezes Gloria Maria E por aí vai Falaram artista plástico Internacionalmente conhecido Temos uma estrela aqui Tem uma exposição já marcada breve? Olha, fiz uma exposição No Atrium de Ipanema Em dezembro Muito boa Muito boa O promotor foi Organizador aqui Dessa festa Que se chama O Walter Class Esse é meu rio Supervídeo Locadora Grande acervo De DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema Em Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Supervídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu rio E Brasília, está calmo ou está em budição? Esse é o ano de eleição, né? Olha, Brasília é com época de eleição, amassou um pouco, mas vai ferver agora, tenho certeza O que você faz no Maranhão? Eu sou advogada lá em São Luís Vim para as feijoadas? Vim para as feijoadas para vestigiar a minha amiga fofa, que é maravilhosa, faz festas lindas e todo ano nós estamos aqui, parabéns e eu nessa festa dela E você, Luciane? O que você faz lá em Maranhão? Sou empresária em São Luís Trabalho em que ramo? É locação de transportes Que legal Alguém sabe sambar no pé? Um pouquinho Quero ver o Maranhê sambar no pé Ela sabe Doutor Luciano Negreiros, endocrinologista e orto-molecular, que é um especialista e mora aqui no Rio de Janeiro e atrante de grandes profissionalidades Essa fase, essa faceta orto-molecular, está aprovado? Tudo aprovado já? Super aprovado A gente tem justamente os conceitos clássicos da endocrinologia e os modernos da orto-molecular Então você pega aquela coisa hormonal e coloca os antioxidantes Que a orto-molecular é como se fosse um equilíbrio entre o radical livre e o antioxidante Então você vive com mais qualidade, não é o que você vai parar de envelhecer Envelhecimento é uma coisa do ser humano, mas só que você vai ter um envelhecimento mais saudável Agora, um endocrinologista, médico, metabolismo, médico, que parte mais do corpo? A endocrinologia é uma especialidade muito ampla, mas realmente eu gosto de fazer mais a parte da reeducação alimentar O tratamento da obesidade e do sobrepeso Então os pacientes vão, a gente faz um plano alimentar, um plano de atividade física Principalmente essa mudança, que as pessoas estão cada dia comendo de uma forma irregular É muita porcaria, aquela junk food, aquela alimentação besteira Aqui hoje tem a minha feijoada, que é muita caloria e muita gordura Uma vez por ano Então tudo na vida é um equilíbrio, né? Esse é meu rio Super vídeo locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Super vídeo locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu rio Você falou em mudança, aí me vem na mente A mudança de sexo tem a ver com você O que? A mudança de sexo tem a ver com você É, entendi Agora tão falado É, exatamente Inclusive eu trabalhava num serviço que era da referência Nessa coisa do transexualismo Que as pessoas realmente se sentem num corpo que não é dela Então, por exemplo, uma mulher que sente que um corpo que não é dela Então ela acaba fazendo uma cirurgia E o homem é a mesma coisa Este monumento de mulher Foi Miss e é sempre Miss Friburgo 2012 E você foi pro Miss Rio de Janeiro? Foi, né? Fui, concorri no Miss Rio de Janeiro também Foi uma experiência muito gratificante E eu indico a todo mundo que tem esse sonho Agora, de lá pra cá você largou tudo E você tem uma outra profissão Sim, eu sou dentista Já estou no mestrado Só que eu gosto de compartilhar essas duas paixões Então eu procuro estar sempre conciliando Eu gosto de fotografar Sou modelo Trabalho também como dentista Formada pelo UFRJ Quer deixar um contato seu, um e-mail? Pode deixar Olha, eu posso deixar o meu Facebook Que é Maria Fernanda Braga Gente, só para trabalho A moça é comprometida Comigo Beijinho Um beijo É isso aí Feijada fofa Um sucesso no Rio de Janeiro Diretamente do Cesar Park Hotel Bom, esse buffet é maravilhoso A parte de doces É de Márcia Gomes Márcia, deu muito trabalho hoje? Mais ou menos Mas está divertido Para a gente poder fazer com amor Para o carinho Para uma pessoa maravilhosa Para um evento desse Não tem preço E é uma delícia Uma delícia Nós já estamos há 20 anos no mercado Graças a Deus Nosso buffet já é bem reconhecido E estamos aí agora Com a Feira de Noivas também A MG Eventos agora Está vindo com força total Então só mais gastronomia Agora também é de eventos Está sendo uma bênção Também dia 25 de abril Espero vocês lá No Alfa Barra Clube Para vocês verem O nosso desfile Que vai ser maravilhoso também Só a amostra Hoje foi maravilhoso Que tem de doces aqui E salgados também Pena que você não veio Você é um dos patrocinadores Da feijoada Quantos anos você está com a Fofa? Olha, aqui no Rio Três anos, né Eu vim, acreditei no projeto Projeto maravilhoso O encontro da alegria O encontro da festa O encontro da beleza E a Fofa é uma pessoa Muito carinhosa no Maranhão E nos oportunizou Esse espaço aqui no Cisa Parque Maravilhoso Uma feijoada Maravilhosa Gostosa Deliciosa Isso que é bacana A alegria O carnaval A festa Esse aconchego Maranhense Carioca Que é tudo de bom Muita festa Muita alegria Muita coisa bonita Muita comida gostosa Estética é seu assunto Tem jeito Meu rosto Claro, gente Tem jeito pra tudo E você tá ótimo também Eu fico com a sua idade Vem cá Todo mundo tem jeito Todo mundo tem jeito Respeitando a estrutura Respeitando a estrutura de cada um A gente pode melhorar O que Deus já fez belo A gente melhora Lá é sem cirurgia Lá é uma clínica de dermatologia E cirurgia plástica A gente trata com dermatologia Pra postergar a cirurgia Mas quando chega a hora A gente indica a cirurgia Mas estamos no carnaval Você gosta de carnaval Eu adoro Eu adoro O que é que você achou do Sambódromo? Menos silicone É isso aí Esse ano tem menos silicone Você concorda? Menos silicone Concordo Concordo Muitos seios à mostra E da natureza mesmo Do jeito que elas vieram ao mundo Sem silicone De os carros As composições dos carros Esse ano foi o carnaval De seios à mostra De novo, né? Reviveu carnavais antigos Agora, as mulheres saradas Vão sair do mercado ou não? O que você acha? Eu acho que vai muito de gosto Mas a tendência de hoje É muito menos do que há 2, 3 anos atrás Se você olhar o carnaval de 2, 3 anos Elas estavam mais saradas Mais bombadas Hoje não As mais minhonzinhas Fazem mais sucesso Você é um carnavalesco hoje Você gosta de carnaval? Sem dúvida Nós gostamos de carnaval Fizemos a questão absoluta De estar aqui com a nossa querida fofa Que abrilhantou mais ainda O nosso Maranhão Trazendo essa alegria Para todos os maranhenses Aqui no Rio de Janeiro Isso não tem dúvida Não tem preço Ela é maravilhosa E nós temos que estar com ela sempre Porque ela tem feito o bem feito E todos estão aqui Para congratular com esse momento Chega a Marinha Bateria É o meu amor do mundo Boa noite! 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 Se tivesse um prêmio de figurino, acho que eu receberia nota 10. Você está vindo de onde? Eu estou vindo do desfile lá do Sambódromo, que hoje iniciou o carnaval aqui no Rio de Janeiro. E eu acabei de desfilar pela Escola de Samba em cima da hora. Foi legal, foi alegre, divertido. Quem mais foi com você no carro? Dentre várias pessoas, estava o Sérgio Cabral. Você deve ser muito carnavalesca? Sim, eu adoro o carnaval. Acho que o carnaval é uma festa do povo, é uma festa do Brasil, uma festa do Rio. Que aliás, o Rio de Janeiro, ele inala, ele faz com que esse mês aconteça a festa e faz com que a gente fique muito feliz. Porque o carnaval, ele é uma festa muito bonita, onde as pessoas se fantasiam e todo mundo esquece tudo, né? Aliás, nesse mês, tudo acontece, inclusive a parte econômica do Rio aumenta preço, né? Os planos econômicos são feitos justamente nessa época. Você vai, desfila, vai ao baile e tal, e você vai para a sua casa de campo descansar. Lá é muito solitário, por que você se isola lá? Não, lá a gente coloca as ideias em dia, cria novas ideias e coloca os pingos nos is, né? E a cabeça fica um papel em branco e volta para criar, assim, novas coisas, novos projetos, enfim. Obrigado pela sua presença no Hoje no Gente Carioca, no lado de cá, como entrevistada. E bom carnaval! Bom carnaval! E, gente, um aviso muito importante. Quem beber não dirija, quem for fazer sexo, for amar, use camisinha. Se proteja, porque é muito importante nesse carnaval e sempre. É isso aí, nossa apresentadora, Cida Moraes, sendo entrevistada como grande participante do Carnaval Carioca. Cida, um beijão, beijinho. Vou chegar marcado em casa, vou apanhar, não é? Mas o que tem? Apanhar é bom, eu gosto. O tapinha não dói. É isso aí, o tapinha não dói. Se chegamos ao final, semana que vem tem mais. Sempre às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 26, NET Cidade. E outros horários subsequentes. Eu e Cida Moraes estamos correndo os melhores lugares, as estreias, entrevistas particulares, grandes eventos. Não troque de canal. Mas, essa semana, temos que ficar um pouquinho tristes. Tristes, ele nos deixou. É a nossa grande homenagem a esse grande ator que está presente entre nós. Que é uma pessoa espiritualizada, a família toda. Um amigo nosso. E eu tive a oportunidade de agradecer ter trabalhado com a novela Uma Rosa com Amor, 1973. Foi uma aula. Ele, Marília Pela, Grande Otelo, Felipe Caroni. Eu fiz parte dessa família. Paulo Goulart, muito obrigado por conhecê-lo. Inicete Bruno também. Um abraço para você. É o que eu, em nome de Gente Carioca, podemos enviar. Nesse momento difícil. Mas vocês sabem que no segundo plano, talvez seja tão bom quanto o primeiro plano. Paulo Goulart cumpriu a sua trajetória. E nós estamos cumprindo com Gente Carioca a nossa grande homenagem. Paulo Goulart, o programa de hoje foi para você. E até semana que vem. Normalmente, quando a pessoa vai fazer um teste, fica muito nervoso. Eu sou radicalmente oposto a isso. Eu fico tão à vontade. Ou para fazer uma entrevista, ou para fazer um teste. Eu fico numa tranquilidade enorme. Porque se tiver que sair bem, vai sair. E se não, por que eu vou ficar tremendo ou ficar todo nervoso? Não adianta nada. Câmera, para mim, é um veículo de comunicação. Nós estamos aqui na mesma altura, entrando na sua casa. E esta câmera adquire vida quando nós estamos conversando aqui só os dois. Mas o mais importante realmente é esse respeito que você tem que ter pela outra pessoa. É quanto mais passa o tempo, mais e mais você dialoga. Mais e mais você tem participação para estruturar a família. Viu do Mar Amor, coração do meu Brasil, Copacabana, Ipanema, Cabo, Frio, Paqueta, Jacaré, Paguá. Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio, do Império Portela, Salgueira e Mangueira. Esse é meu rio, de Tom, Vinícius, Noel e Cartola. Esse é meu rio, de Tom, Vinícius, Noel e Cartola. 2-2-4-7-6-0-1-7 Supervídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias, das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2-5-2-2-0-1-5-3. 2-5-2-2-6-8-9-3. 2-5-2-2-0-1-5-3. 2-5-2-2-6-8-9-3. Supervídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema.